A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar a terceira parte da radiofonização da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, produzida por Guiaroni e desempenhada pelo elenco de rádio teatro desta emissora, sob direção de Floriano Faisal. A cada instante da nossa vida, quando os nossos interesses são contrariados, quando nossas propostas são repelidas, quando nossos pedidos são desprezados, costumamos a nos sentir cercados de inimigos e isso nos parece uma injustiça do alto. E não obstante, Jesus Nosso Senhor não tinha interesses a defender, não fazia propostas que pudessem ser repelidas, não pedia senão que fosse ouvida a palavra de seu Pai. Mas ninguém jamais teve tantos nem tão poderosos e destrutivos inimigos. Prestemos muita atenção ao que Ele diz. Sim. Aqueles que nos mandaram precisam saber tudo o que possam incriminá-lo perante os doutores da lei. Aqueles que nos mandaram e que nos pagam não ficarão desapontados. Quando chegar a hora, Ele será réu de morte e nós seremos testemunhas. Nota bem cada gesto que Ele faça. Cada palavra que Ele diga. Tudo isso é importante para levarmos de volta ao Palácio de Caifás. Nunca houve trabalho mais covardemente fácil que o dos inimigos de Jesus, que o seguiam por toda parte à espreita para transformar cada ato de caridade num atentado contra a lei mosaica e cada ensinamento numa proclamação contra o Imperador. Era fácil o trabalho de seus inimigos, porque cada milagre de Jesus seria mais tarde um pretexto para a sua acusação. Meu filho, meu único filho. Era a luz da minha velhice. O amaro da minha mil vez. Está morto. O levam para enterrar. Mulher, não chores pela morte do teu filho. Parai o enterro. Quem é esse moço de moços tão mansos? Que fala com tanta autoridade? Que se aproxima de meu filho? Parecendo que lhe vai falar. Falar ao morto. Jovem, eu te ordeno. Levanta-te. Onde estou eu? O que aconteceu? Minha mãe, o que aconteceu? Meu filho! Meu filho! O que aconteceu? Um grande froncante apareceu entre nós. Deus visitou o teu povo. 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 A voz de Jesus dominava a fúria do mar e o bramir da tempestade. Quando dentro da barca, sacudida pelas vagas, os discípulos morriam de pavor e Jesus dormia tranquilamente após ter pregado aos pescadores na praia do lago de Genesaré. Estamos perdidos. As ondas cobrem a barca. Morreremos de morte horrenda. Mestre, mestre, acorda. Como é possível dormir no meio deste inferno? Salva-nos, senhor. Estamos morrendo. Homens de pouca fé, por que temeis? Por que acreditais que eu vos possa deixar antes que a minha missão esteja cumprida? O mar está furioso. O vento terrível. Serão o mar e o vento mais poderosos que a vontade de meu pai que os criou? Ó mar! Acalma-te! Ó vento! Cala-te! Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus deslumbrava as multidões. Depois que ele atravessar o mar da Galileia, Felipe lhe dizia aflito. Ó mestre! Mestre, é cada vez maior a massa de povo que te segue. Chega a assustar, senhor. Tens razão, Felipe. Onde compraremos pão para dar de comer a toda essa gente? Ainda bem que te pões de acordo comigo. Duzentos dinheiros de pão não seriam suficientes para comprar um pedacinho para cada um. Ó, mas aí está André que parece querer dizer alguma coisa. Senhor, aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que é isso para tanta gente? Quantas pessoas imaginas que sejam, André? São mais cinco mil. Não menos do que isso. Então há de chegar para todos. Manda que todos se sentem na relva para comer. Mas, mestre, mestre, isto... Pois bem, assim seja. Pai, graças te dou por este pão e este peixe que hão de alimentar os que vêm após mim para ouvir a palavra do Senhor. Vinde! Há para todos! Vinde! Mas como? Como é possível? Todos se servem de pão e todos se servem de peixe e quanto mais se servem mais pão e mais peixe há para todos. Este é verdadeiramente o profeta que esperamos. Este é o Messias com cinco pães e dois peixes deu pão e peixe para cinco mil pessoas. Este sim é o rei dos judeus. Por que não? O rei dos judeus. Pedro, André, Felipe, recolhei as sobras para que nada se perca e depois, sem que o povo note, vamos-nos daqui. Mas agora, depois que a multidão viu o milagre e fala até reclamar de rei... É por isto mesmo que temos que partir silenciosamente. Não foi para isso que meu pai me enviou. Para ele, eram inúteis todas as cautelas segundo seu próprio ensinamento. Aquele que muito tem, muito será pedido. E porque ele tinha a graça de Deus para dar, estava pregando ainda a margem do Jordão e já o meu pai me enviou.